Compreendendo o manejo clínico da hérnia medial ou lateral O paciente apresenta uma hérnia lateral, qual é o comportamento da hérnia lateral? Então, quando ele fazer a inclinação lateral para o mesmo lado, dessa forma aqui, como sente, ele vai sentir então uma intensificação dos sintomas. Quando ele fazer a inclinação para o lado oposto, ele vai ter um alívio dos sintomas. Isso é explicado dessa forma. Nós temos aqui uma hérnia. Então, a hérnia lateral vai ficar acima da raiz. Então, quando ele fizer a inclinação para o mesmo lado, a inclinação lateral para o mesmo lado, o que vai acontecer ali é que vai haver, digamos, maior compressão radicular. Quando ele fizer a inclinação para o lado oposto, o que vai acontecer ali é que vai aliviar a raiz. Vai aliviar, então, a compressão sobre a raiz. Então, compressão Y lateral. Compressão Y lateral. Aumenta a compressão sobre a raiz. Inclinação contra lateral. Descomprime a raiz. Inclinação Y lateral. Comprime a raiz. Essa é a hérnia lateral. Se nós tivermos, então, uma hérnia medial, a hérnia vai ficar aqui. Ela vai ficar abaixo da raiz. Então, nesse caso, vai inverter. Essa é a hérnia medial. Então, a hérnia medial, quando inclinar para o mesmo lado, a direita, o que vai acontecer aqui? Vai aliviar. E quando inclinar para o lado oposto, então vai haver mais compressão sobre a raiz e vai haver piora, estrangulamento da raiz. Baseado na posição preferível, desenvolvemos a estratégia terapêutica. O paciente tolera, então, o movimento de extensão unilateral à direita, sentindo alívio e descompressão. No movimento ativo, estabilizamos de superior para inferior, melhorando espaço. Com o alívio, passamos, então, a estabilização de superior para inferior e o movimento bilateral em extensão. O paciente, agora, consegue realizar o movimento tolerando uma determinada amplitude. No lado esquerdo, que não tolera extensão, utilizamos a posição fetal unilateral. Tirando a flexão da coluna.